Garfield, você viu o meu pulmão esquerdo. Foi o Ad, não fui eu. O Ad não faria isso, Garfascista. Diga logo onde está o meu pulmão. Já disse que não fui eu, seu bostão. Agora vaza que eu vou dormir. Boa noite, Jorge. Já basta! Eu aguentei suas besteiras por muito tempo. Você é um verme fraco. Eu acabarei com isso de uma vez por todas. Terei o prazer de matá-lo, e depois me banharei em seu sangue e órgãos. Pois eu sou a loucura, sou o caos, o mensageiro da morte. Eu sou a criatura profana que proveu do inferno. Eu sou a reencarnação de Satanás, o Ser Superbo. Agora, noja, você é o último para mim, Garfleira. Garfleira! 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 Obrigado.